Cara, você... De onde você tira coragem pra fazer isso? É, a capsa de coragem. Eu não teria coragem, mano. A coragem vem da necessidade. Entendi, entendi. Quando você tá precisando mais, você é mais corajoso. Mas é meio que natural, vou falar sincero. É meio que natural, assim, quem gosta, gosta de luta. Eu já treino judô desde 4 anos de idade. Entendi. Então, ajudou. Eu fui fazer kickboxing com 10. Kung fu, fiz com 11. Então, já cresci meio que apanhando ali. Era natural. Com 13 anos, eu fazia sparring com o cara adulto, já. Entendi, caralho. Então, você já foi... Você também disse que devia ser um moleque de 13 anos gigantesco, né? Era, de 13 anos. Era de 80 quilos. Caralho. Era um monstrinho, velho. Porra, mas o cara... Vamos lá. Imagino que quando você tá ali na luta, o sangue tá quentão. E, porra, as porradas, não é que elas não doem. Mas você suporta mais, eu imagino. Adrenalina. O problema é depois, né? É, depois você sente. Tá todo fudido. Depois você sente. Geralmente, aí, você fica uns dois dias bem cintidão. Uns dois dias pra recuperar? É, pra estar no gelo, se tiver aqueles chutes, né? Hoje em dia, tem muita gente se machucando, né? Você vê o negócio do Chris Wilder. A mesma lesão que o Anderson sofreu contra o Chris, né? Contra o Chris, né? O que que é o destino ali, né? Que loucura. Mas esse último evento do UFC foi do caralho. Aconteceu muita coisa ali. A última luta foi muito foda, cara. Que tava, eu não lembro o nome dos caras, mas um cara que era mais, acho que era o cara que era mais branco lá. O cara que perdeu, botando assim pra baixo, provocando outro, não sei o que. O cara acertou num socão no Chris. Um direto, né? Ele é camaronês, não. Ele é de Camaro Usman, né? É, isso, isso. Contra o Jorge Masvidal. Isso mesmo. Que é um cara que é meio que latino ali. Jorge Masvidal. Jorge Masvidal. Aquele cara, Jorge Masvidal, ele é famoso em Miami, porque eles faziam umas lutas sem regras. Do Kimbo Slicing. Lembra daquele Kimbo, que era um careca? Eles iam na rua, nas ruas, batendo os caras, numa borracharia. Eles faziam pela internet, começou as brigas de... Tipo de gangue, né? Tipo de gangue. E o Masvidal tinha 17 anos, e ele levava esse garoto que fazia boxe em Cuba, e o Masvidal batia em todo mundo, desde 17 anos de idade. Caralho. Por isso que ele ficou famoso. Você contratou ele porque ele... Porque ele batia os outros na rua. Não, ele tinha um cartelzão na rua. Caralho. Caralho. Esse cara deve ser muito sinistro. Deve ser muito sinistro. E ele ganhou? Não, ele tomou um socão na cara. Caralho, mas pode falar, ele já ganhou de muita gente boa, assim. Ele foi o primeiro do ranking. Entendi. Ele tá mais velho já, agora? 33. Não, tá, não. Dá pra lutar até que idade, cara? Eu, assim... A melhor fase do lutador, eu acho, entre os 28 e 35 anos, assim. Porque ele é mais novo, ele é mais rápido, mas ele é ainda mais bobo de estratégia, entendeu? Os 28, você já tinha sua maturidade. 29, você pega o teu auge da força, né? O cara vira um homem mais, assim, com 28, 29 anos. Até os 35. Aí você espreme o teu gás ali, até os 35. Depois dos 35 de gás, é difícil. São poucos. Entendi. Que é a energia que vai acabando, é a quantidade de socos que você consegue dar, ou é a força que vai diminuindo? Eu acho que é o gás ali, né? Sua condição física. Tem gente que consegue prolongar. Tem cara de 40 anos, 41, que ainda, né? Até 45. Mas é um caso à parte. É um cara ou outro. Que é aquele Hopkins do Fox, foi até 45. O Evander Holyfield foi, né? Tem gente que consegue esticar mais ali. O Evander foi 40 e poucos também, né? É, 42, 43, né? Mas eu acho que é o gás, é o gás. A força, ele continuou forte igual, né? Qual das nacionalidades, você já deve ter brigado com o cara de todo mundo, né? Muito russo, velho. Russo? Russo, mas cascagosa. Os caras só durou. Eu lembro de entrar pra lutar, assim, toda vez que a gente ia lutar contra eles, tinha uma Rússia top-team. Cara, todo mundo com as bandeiras vermelhas, os caras sérios. Os caras falam um pouco, assim, sinistro, te olham feio. É sinistro. São fortes pra caramba. Mas o Brasil é respeitadão também, né? Porque o Brasil é. O Rússia e o Brasileiro, pra mim, são assim, né? Os americanos segundo, né? Mas eles são os mais duros. Entendi. Porque eles são muito frios, né? Os caras da Rússia, né? Muita guerra, né? Parece que tem muita guerra, né? Eles estão preparados pra um combate. Eles não são... Eles são os caras que quebram o braço e foda-se, né? São os caras que vão, não vai esperar o cara bater, né? Ele vai com tudo. Sim, você não tem reação. Você luta com o cara e o cara tá te olhando assim. Com essa mesma cara em bongolóide, ele te nocauteia ou ele tapanha pra você? Aham. A cara muda, né? Sim, é a Poker Face máxima dos caras. Caralho, deve ser assustador. Aí precisa de coragem, cara. Precisa de coragem, né? Motiva, motiva.